Desde o início da doença periodontal, doutora Tereza, já há comprometimento da saúde? Sim, já há, porque desde o início nós já temos inflamação instalada e nós já temos um certo grau de permeabilidade daquele epitélio, daquela gengiva que está ulcerada. Para você ter uma ideia, quanto maior é a inflamação do tecido gengival, maior é a permeabilidade, mais fácil os micro-organismos saem da bolsa e caem na corrente sanguínea. Então se eu tenho uma pessoa com doença periodontal moderada, eu tenho correspondente a palma de uma mão de tecido ulcerado, permitindo o contato direto dos micro-organismos com a corrente sanguínea. É um assunto sério, cuide-se! O ISO sabe como te proporcionar uma vida mais saudável.